Onde a glória desce, algo novo tem que acontecer E só quem pede recebe, se enchendo de glória e poder Nesta reunião esperamos, ó Senhor, tua glória aqui E em suas promessas confiamos, que é hoje que vai se cumprir Vem encher essa casa e cada coração, começa no circo de oração Na mocidade e obreiros também, derrama tua unção Encherei essa casa de glória, assim diz o Senhor dos exércitos E a glória dessa casa será bem maior que a primeira, diz o Senhor Encherei essa casa de glória, assim diz o Senhor dos exércitos E a glória dessa casa será bem maior que a primeira, diz o Senhor Encherei, encherei, encherei essa casa de poder 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 Encherei essa casa de glória, assim diz o Senhor dos exércitos Encherei, encherei, encherei essa casa de poder E agora, assim diz o Senhor dos exércitos, e a glória desta casa será bem maior que a primeira, diz o Senhor, enchei esta casa de glória, assim diz o Senhor dos exércitos, e a glória desta casa será bem maior que a primeira. E agora, assim diz o Senhor dos exércitos, e a glória desta casa será bem maior que a primeira. E agora, assim diz o Senhor dos exércitos, e a glória desta casa será bem maior que a primeira. E agora, assim diz o Senhor dos exércitos, e a glória desta casa será bem maior que a primeira. A glória desta casa será bem maior que a primeira. A glória desta casa será bem maior que a primeira. A glória desta casa será bem maior que a primeira. A glória desta casa será bem maior que a primeira. A glória desta casa será bem maior que a primeira. Amém. 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 Amém.